É agora que vais jogar o cala-te-boca, Beatriz Leonardo Conguito, para quem não sabe as regras. Ora bem, temos aqui uma tombola onde a Beatriz Leonardo vai tocar e vai rodar. E pode ser a minha pergunta, a pergunta da Maria Correia, a pergunta da Mafalda Castro, a tua pergunta, a pergunta que deixaste no Instagram, ou então a pergunta de Inamiz. Ah, esse cara é de Inamiz. Para ti que nos estás a ver no YouTube também, está no ar o cala-te-boca. Cala-te-boca. Beatriz, quando quiseres podes carregar nesse botão vermelho. Oh, meu Deus, que sorte que eu tenho, nem sei. Vá, bora lá. Quem é que calhará? Oh, meu Deus, quem é que será? Maria. Sou eu. Maria, tu és minha amiga. Até eu fico nervosa. Mas aqui não podemos. Ah, esse aqui é o drone de Inamiz, tenho de pôr outro. Pronto. Beatriz Leonardo. No Kid Choice Awards. Quem é que para ti não deveria estar na final? Há nomes, há opções. Inês Faria, Mafalda Creative ou Tomás Silva? Ai, 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 ai uma falda ao Tomás, ou eu ao Tomás mas toda a gente estava lá, merecia estar lá mas se calhar a pessoa que eu pensava que não fosse ganhar, era a Inês Ok, respondido Bem respondido, está aqui Cala-te boca Mas vou mais picante nisso que a Beatriz se eu fosse na boa Apesar que ela ia gaguejar nesta e afinal Eu tenho uma formação Mas não estás a demonstrar nada Estás ótima Se calhar podes carregar no botão mais uma vez Podes carregar É a minha primeira pergunta do Cala-te boca Ou seja, é difícil Ai, bem, bem Beatriz Leonardo Bora, logo Beatriz Leonardo, preferias continuar com o Lourenço e deixar de ser atriz ou continuavas a ser atriz mas deixavas de ser namorada do Lourenço Ai, 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 ai É mais difícil É a carreira ou o namorado O amor Tudo o céu Olá, Lourenço Por acaso nem sei se ele está a ouvir É bom que não esteja Ele vai ver este vídeo no YouTube Ele está a dormir Ele está a surfar Ele pode ver no YouTube Ah, pois é Olá, Lourenço Tudo bem Ai, 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 ai Pode jogar o Cala-te boca Eu preferia ficar com o Lourenço e não ser atriz Porque Também tenho outras coisas para fazer Tipo a cena do Instagram Do YouTube Calma, mas atriz Cala-te Tipo a atriz em geral Não Não Atriz Atriz Pronto, está bem Eu dedicava de ser atriz Então O amor vence sempre O amor ganha O amor ganha O amor Cala-te boca Está a ser difícil Como é que está a ser? Um bocado Estou melhor Por isso é que estou assim com as mãos Está a ser um bocado Claro Ai, 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 ai Podes tocar outra vez no botão vermelho, Beatriz Conguito Ah Que medo Eu vou com guito Eu logo isso é pior que a dinamite Atenção Para Beatriz Leonardo És atriz Mas também És influencer Trabalhas com várias marcas Diz-nos Qual foi a marca Que te tratou pior? Fácil Tenho de dizer mesmo o nome da marca? Sim Eu com dúvidas Não é nada Isso não estava nas regras Então ele perguntou-te qual é Não, tu é que perguntaste Eu perguntei qual foi a marca E tu perguntaste Agora podes dizer porquê E dizer a marca Foi uma marca de fatos bem Com quem eu fotografei o ano passado Lembro-me todo o Instagram da Beatriz Toda a gente Ok Fiz a campanha Tipo Ok Ok Do ano passado Ok Eles não senti uma grande diferença Entre mim e as outras Modelos Até porque eu não fui contratada como modelo Tipo ok Fui para fazer as coisas Mas não era esse o objetivo Tipo modelo Boé alta Boé magra Essas coisas que as marcas querem E senti grande diferença porque Não publicavam as minhas fotografias Nunca me enviavam fotografias Não havia fotografias Tipo As pessoas foram queridas Comigo diretamente Mas depois Tipo Não gostei muito da cena Do tratamento Ok Não queres dizer-me nomes Não Pode não dizer Posso não dizer Pode Isso não conta como dizer cala de boca Conta como cala de bocazinho Oh Tu o que é que é uma nova regra Com cala de bocazinho Isto é um cala de bocazinho Depois há uma extra Que isto é assim Ah já Exato Claro que há Mas eu estou a gostar disto Estás a gostar? É É pena que sejam só quatro Calma Agora vamos ver se Que pergunta é que vai sair desta vez A tua pergunta Ah A pergunta do público São sempre as mais difíceis E de que sempre são todas as mais difíceis Esta é a Beatriz Ela recebeu imensas perguntas Sim Tu escolheste no Instagram E pronto Ai meu Deus Esta pergunta Esta pergunta É da Maria Dias Ela tem 15 anos Olá Maria Tudo bem? Beatriz Leonardo Ai que horror Para dizer Esta pergunta é muito mal A Maria não consegue perguntar Beatriz Leonardo Se tivesses de voltar Para um ex-namorado teu Para qual é que nunca voltarias? Pode usar o cala de boca Ai 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 É que eu só não quero dizer o nome dele Para as pessoas não irem ver quem ele é Ah Tipo Estás a perceber? Podes dizer só o seu primeiro nome Não sabem na mesma? Também não tive muito desejo de namorado Só tive pai e dois Então Podes dizer um cala de boca Sim sim Podes dizer cala de boca Mas também pode dizer o nome Ela não quer Ela não quer Dizer cala de boca Ela está a debater-se com ela própria Estou a sentir Vou só dizer o primeiro nome Então Nunca voltava para o meu ex Francisco Ok Francisco Vamos lá ver quem é que é o Francisco Francisco Estás na lista Francisco Tu não Nunca mais Não Ok Então Há uma pergunta extra? Não Já foi ela Ela não disse cala de boca Foi não Foi o cala de boca com Beatriz Leonardo Tu és ótima Tu és ótima Podes carregar neste botão Para ver todos os cala de boca E já sabes Subscreve Ah não Isto é swipe up É subscreve aqui em baixo O nosso canal Tchau 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 Tchau